Dizer o que eu posso dizer Estou cantando agora pra você Ouvir com outra pessoa E às vezes acho que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho que poderiam ser O melhor pra nós dois Só quero que saibas Entre razões e emoções a saída é fazer Valer a pena Se não agora, depois não importa Por você posso esperar Sente o que posso sentir Sem um segundo tudo acabar Não vou ter como fugir É que às vezes acho que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho que poderiam ser O melhor pra nós dois Só quero que saibas Entre razões e emoções a saída é fazer Valer a pena Se não agora, depois não importa Por você posso esperar Não vou ter como fugir Posso esperar Posso esperar Se não agora, depois não importa Se não agora, depois não importa Por você posso esperar Se não agora, depois não importa Por você posso esperar Por você esperar Por você esperar Por você esperar Amém Com você пока Mas will Esamente, é ir Se não agora, depois não importa Se não agora, depois não importa ام